Olá galera, vamos lá, de novo, terra plana, né? Mais um questionamento meu que eu tenho. Na natureza, eu creio que tudo tende para um equilíbrio, certo? Tanto que, veja o formato de várias coisas da natureza, né? A bolha, qual é o formato da bolha? É uma bola, né? As frutas, o formato das frutas, esféricas. Do raio bola, que é um fenômeno raro, é uma esfera também, uma bola. A lua é uma bola também. O olho também, é uma bola. A pérola, a mesma coisa. E a gota? A gota também. A gota, quando está caindo, ela fica naquele formato de gota, por causa que ela está caindo. Se ela não estivesse caindo, ela seria uma bola. Ou seja, tudo tende para um equilíbrio. E o equilíbrio não é um plano, um côncavo, um quadrado. Isso não é equilíbrio. O equilíbrio da natureza tende para ser esfera. O equilíbrio da natureza tende para ser esfera. O equilíbrio da natureza tende para ser esfera.